Quando o Dr. Onildo Oliveira iniciou as atividades do Labo, jamais imaginou que hoje estaria na vanguarda da tecnologia no mercado de medicina diagnóstica. O seu pensamento inovador se tornou a marca registrada da empresa. Por isso, o Labo investe para que você tenha a humanização dos laços e a inovação, trabalhando sempre a serviço da vida. Labo, desde 1950, movido à confiança.